Oi, amores! Iniciando mais um vlog aqui de Odina de Loja e hoje eu tenho bastante coisa pra você, ó, pra conseguir dar essa pancada, porque eu tava fazendo algumas fotos pra cliente, então tem bastante coisa pra arrumar. Bom, gente, já organizei ali a pancada, eu e a Lula decidimos fazer uma mudança aqui, a gente vai ter esse armário aqui, vamos mudar, depois eu vou contar pra vocês o que que é, aí vai chegar uma caixa pra gente repor aqui os espaços vazios, aí tô fazendo mudança nesse aqui também, ó, também tem alguns espaços, mas aqui é mais organização mesmo, aqui em cima já tá mais organizadinho as coisas. Eu acho que eu só vou tirar esses perfumes daqui, essa parte até que eu gostei, mas daqui já tá me deixando um pouco aconeada, parece que tá um pouco desorganizado, acho que eu vou colocar aqui pra baixo mesmo. Aí eu com os itens, tipo, essas palitinhas aqui, vai pro outro armário aqui do lado, blush também, eu não sei se vai ser esse aqui ou esse, e coisinhas de sombra, essa cola também vai pra ali, hein? E por enquanto é isso. Bom, gente, também vou tirar essas roupas daqui, vou colocar a coroa na arara, pra que vai ficar um espaço mais de maquiagem, que em breve vai tá chegando mais coisinhas da loja, eu vou tá colocando aqui. Gente, agora já são 5 pra 7 da noite, uma cliente acabou de chamar, ela escolheu essa caneta da nenentora aqui, Eu tô deixando o pedido aqui, porque ela ainda tá escolhendo, eu vou ver se ela vai querer mais alguma coisa. Ela perguntou sobre body splash perfume, então eu já mandei fotinha pra ela, tô esperando pra ver o que ela vai responder. Também chegou novidades, esqueci de mostrar pra vocês, ó, novidades em perfuminho de cabelo. Eu coloquei esses 3 aqui pra ficar exposto na loja, ó, mandei aqui pra ela, vamos ver se ela vai escolher algum, então é isso por enquanto, gente, eu vou mostrando aí pra vocês. Bom, gente, ela escolheu esse perfume, então eu já vou aproveitar e empalar também, lá junto com a caneta da nenentora, vou abrir aqui só pra ver se tá tudo certinho dentro, se não tem nada quebrado, e vou empalar pra ela. Assim, tá tudo certinho. Aqui na caixinha de volta, a caixinha tá um pouquinho rasgada aqui, mas tudo bem, né? Aqui na caixinha de volta, a caixinha tá um pouquinho rasgada aqui, tá tudo bem, 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 tá tudo bem. E vou aproveitar aqui também pra colocar os produtos novos, já atualizar o catálogo aqui, tem bastante coisa pra mexer aqui, ó. Eu vou aproveitar, gente, eu vou tirar os itens que já acabou, porque tem muita coisa aqui que eu só ocultei, mas aí eu já vou tirar, que fica mais fácil também na hora da gente visualizar os produtos que ainda tem. E também vou aproveitar pra atualizar aqui, ó, o site, já tá com a maioria dos produtos, e os produtos novos eu vou cadastrar eles agora. Vou encerrar o vídeo por aqui, ficou bem curtinho. Mas espero que tenham gostado, super beijo, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!